Soluções Setoriais é uma forma que o SEBRAE desenvolveu um atendimento personalizado para grupos de empresários de segmentos específicos. Então a gente agrupa empresários de segmentos que são definidos, como esse que é o caso que nós estaremos aqui hoje, que é o varejo da moda, e atende de 20 a 25 empresários durante um período com acompanhamento do SEBRAE. Esse acompanhamento ele funciona por meio de cursos, oficinas e atendimento individual, incluindo a consultoria na empresa, que abrange todas as áreas de gestão, mercado, processos, inovação, com atendimento customizado, com uma linguagem customizada para o segmento que nós estamos atendendo. Então toda vez que a gente atende grupos de varejo da moda, a gente fala a linguagem de empresas de varejo da moda, e desta forma a gente faz para os outros segmentos. Esse projeto ele agrega não só conhecimento ao empresário por meio dos conteúdos, que são extremamente práticos para que ele implante na empresa, mas existe um ganho muito grande de você estar em uma sala de aula junto com outros empresários que vivem os mesmos desafios, que têm as mesmas oportunidades. Então essa troca de experiências, de vivência entre empresários que são similares, traz um conhecimento também muito grande para os participantes. Olha, a Santa Fé está no mercado já há cinco anos, e por mais que a gente saiba, a gente precisa de ajuda, e o Sebrae ajudou muito na reestruturação de estoque, equipe, vendas, marketing, que foi fundamental para a gente, os veículos de comunicação que a gente pode estar usando. Os principais ganhos foram redução de estoque, aumento das vendas, revisão das metas, cuidar um pouquinho melhor e um pouquinho mais estruturado da gestão da marca e da gestão do marketing, resgatar um pouquinho a questão do marketing raiz, de saber tratar o cliente da melhor maneira, e principalmente conseguir controlar financeiramente o seu negócio, porque controle financeiro é algo que diz muito sobre o resultado direto do negócio. Então, acho que o grande ganho é você conseguir fazer o equilíbrio entre as áreas, pessoas, dinheiro e divulgação. O financeiro também foi muito importante, o cuidado com os nossos colaboradores, que são os nossos funcionários, para reviver na gente aquele carinho que a gente tem que ter com os nossos clientes também, que tratá-los de uma forma toda especial, com cada um deles. O Sebrae me ajudou muito, em números também, no financeiro me ajudou, que eu tenho uma probabilidade de um crescimento muito bom. E a gente vai estar mudando a Santa Fé de lugar agora, a gente vai estar ampliando o nosso negócio, e onde é a loja hoje vai ser a nossa terceira loja, e tudo isso com a ajuda do Sebrae também. Todo empresário dos segmentos de varejo, de beleza, segmentos do comércio como um todo, serviços, indústria, inclusive agro, e também alguns ramos de profissionais liberais, o Sebrae tem programas específicos para cada uma dessas áreas, então é só procurar o Sebrae que a gente vai conseguir identificar qual é o segmento deste empresário e orientá-lo para qual programa ele pode participar. Sebrae que o Sebrae tem um trabalho, de beleza, segmentos do comércio, e se lembrar o nosso trabalho, o Sebrae tem um trabalho, de beleza, segmentos do comércio, e se lembrar o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto